É nesta estrutura na rua Ipacaraí, no bairro Alvorada, perto do posto de saúde, que está a sala de informática usada para as aulas de robótica do projeto Include, que tem como missão fomentar a educação e preparar as crianças e adolescentes do presente para o futuro cada vez mais tecnológico. O projeto Include, em Pato Branco, é financiado pelo empresário Claudio Petrikoski. Para ele, o conhecimento de informática faz a diferença para o futuro dos que participarem dos cursos. Nos tempos de hoje, é muito importante a pessoa se incluir nas tecnologias, né? Até para conseguir emprego, entende? E também como o perfil das pessoas que vêm aqui são geralmente mais carentes da sociedade, né? Então esses mais necessitam ainda, porque não só pela questão social, mas também econômica. As aulas iniciam na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, mas as inscrições podem ser feitas até o final do mês, no endereço eletrônico institutocampuspard.org.br.inscricão. Serão formadas turmas de 20 alunos aqui no bairro Alvorada e também no laboratório do bairro Planalto. Este é o terceiro ano do projeto que ensina robótica e conhecimento de informática em bairros carentes aqui em Pato Branco. A gente foca bastante na robótica porque aí envolve muitas coisas que geralmente não fazem parte dos currículos dos estudantes. E aí eles vão estar envolvidos em projetos que vão desenvolver muita criatividade, raciocínio lógico, decisão, trabalho em equipe. E são todas habilidades muito necessárias para que eles consigam se desenvolver muito bem aí na educação e também no mercado de trabalho.